Futebol Mundial está de luto. O legendário futbolista holandês Johan Cruyff a falecer na idade de 68 anos. O legendário jogador de seleção holandês, Ajax e Barcelona, a falecer ave depois de uma luta larga de câncer de pulmão. Cruyff nasceu em Amsterdam 25 de abril de 1947 e a falecer rondonado de sua família. Cruyff em sua carreira a ganhar três balões de ouro na idade de 71, 1973 e 1974. Cruyff gana nove campeonatos holandeses e três Copas de Europa consecutivas com Ajax. Cruyff vai jogar para Barcelona para um transferência record de tempo aí, custa dois milhões de dólares. E pouco depois, a riba do clube catalã na sua primeira título de quase cinco anos, na idade de 1974. Com a seleção de holandês, Cruyff estava tendo uma dor clave no Mundial de 1974, onde a Holanda perde na final com a Alemanha. Cruyff foi o que ele escolheu como o melhor jogador do Mundial. Cruyff estava tendo um logro personal, futbolista de Aynha na Holanda, na Aynha de 1968, 72 e 84. Top scorer de Holanda, na Aynha de 66 e 67, com 33 gols. Na Aynha de 71 e 72, com 25 gols. Deportista de Aynha de 1973 e 74, vários títulos como entrenador, tanto com Ajax como com Barcelona. Vem passado, por Amira Cruyff, todo momento com cigarrão em sua mão. Na sua etapa como jogador de Half Time, estava tomando uma cigarrão, e assim que o que acaba, depois de dar sua doucha, está sendo uma cigarrão troca. A ex-futebolista, aquela diagnóstica com o câncer, de pulmão, 22 de dezembro de 2015, e a perde batalha a Awe na Barcelona. O mundo perde uma grande pessoa, e um top futebolista. E a Federação de Ping Pong, a organizar torneos, unibandeira, dentro da categoria. A gente vai ganhar na categoria U-10, o que o Sean Cock queda na primeiro lugar, seguir para Hyle Hughes e T-Von Kwan. Categoria U-13, Bob Chung, a vira ganador, seguir para Justin Hughes, e na de três lugar, Jean-Marc Hernandes. Categoria U-18, na primeira lugar, John Drey Matilda, e na dois lugar, Ching Ho Chung, e Jean-Claude Hook, a queda na de três lugares. De M-B-Class, ganador Alfred Leão, seguir para Ronnie Ryer, na de dois lugares, e Donald Yastegaray, a queda na de três lugares. E Open Class, ganador Mario Lobo, seguir para Andy Gomez, e na de três lugares, Rocky Rass. Nós temos um grupo, a Europa está a standardizar na Santa Cruz, e nós temos um grupo de standardizar na Santa Cruz, então, um mês para a luna, se não está em ranking, está em competência, então, tudo está no topo, tudo está a competir com o outro, então, agora, você está a midi e bom nível também, O ranking está, em princípio, para o midi e nível, para preparar o mês para a competência, e a competência, você tem quase um mês, para o Pogana é bom honor, não? Sim, sim, para o Pogana é bom honor. E nós temos um grupo de bom, nós temos um grupo de brasileiros, e nós temos um grupo de brasileiros, todos os competentes, eles têm um grande parto de bom, sim, sim, eles têm um exito, nós temos um competência, quando nós temos um tempo, em um Caribe, nós temos um tempo muito, para ter sentido, porque nós temos experiência, nós temos a A, nós temos a B class, ou, a Open, E e B class, e nós temos experiência, então, temos confiança, e assim não está preparando para o Caribe também, quando está indo no dia 12 de April, no santo domingo, correto. E você acha que o grande é que nós tivéssemos um bom treinamento para andar, não é? Assim mesmo, assim mesmo, nós estamos com um certo dia de semana também, que nós estamos treinando especificamente com o grande, que nós temos um pouco mais experiência. E também, nós estamos com um pouco psicológico, não é? Então, apoiar, é complicado, é complicado, é complicado, então, o cara tem uma trecha, eu não tenho uma hora, que eu estou repartindo aí, para preparar um mês melhor para o Caribe, não? Então, eu vou chegar fora, não se está bem com o público, e eu não tenho público, eu tenho uma cultura e sei, não? É algo ou outro, não? Você está preparado e sei. Exato, 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 exato. Perú de Miratrasto, agiu um bom torneio para o Himnei Bandeira. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nós estamos muito contentos de estar aqui. E o 134 dias, só falta, para a abertura do Olimpico, a informação do Aruba Bank, Banco Olimpico. E ayer, a nossa seleção de futebol, a perda, com o score de 2-1, com o Antigua Herbuda, e o gol de Aruba, agora é uma etapa do Ronald Gomes. De outro, o Olimpico, a classificação aqui do Caribbean Cup, Grenada, o Tecana-Saint-Martin, cinco panadas, Cuba, dois, bermuda, um, Barbados, o Dal Corsão, um panada. Guiana da Gol de Anguila, sete panadas, Guadalupe, Surnam, tempatá 0-0, e Martinique, está derrotada, British Verde Island, três panadas. Aboa, Aruba Tonga, aqui, em Estadion Guillermo Próspero Trinidad. Aqui, rato, muita mais informação. Rony?